Oferecimento Canicos Moda Nerd Tem partidos Com relação a ter uma posição política Isso vai responder a outra Se eu acho capitalismo ruim Ter uma posição política Eu acabo tendo Porque é impossível não ter Até aquele que diz assim Não, eu não me envolvo com política Está tendo uma posição política nesse momento Não tem como escapar A política está entranhada na vida Dos humanos que vivem em sociedade É a única forma de você Não ter realmente nenhum envolvimento com política É ir morar numa ilha Onde não haja nenhum outro ser humano E de preferência que não haja um bicho Porque senão vai haver uma inter-relação política ali É sozinho? Sozinho Você e o coqueiro E olha lá Mas qual é a posição? Você é capitalista? Você é socialista? Você é comunista? Você é fascista? De verdade eu não me sinto Depois de uma vida inteira convivendo com todas essas coisas Eu não me sinto com nenhuma dessas posições Assim, fechada Porque eu não acredito nisso Eu não acredito que exista uma ideologia perfeita Que possa ser adotada Para todos os casos Para todas as circunstâncias E que tudo vai dar certo Não, eu nunca vi Todas elas falharam Todas falharam Ah, então são todas más Não Porque a ideia em si De cada uma dessas coisas A intenção não é Vamos montar uma ideologia Que faça mal as pessoas Vamos montar aqui Um conjunto de regras Que destrua a população Que faça todos passarem fome Que acabe com a cabeça das crianças Não, não existe Ninguém faz Cria uma ideologia assim Todos pensam no bem Acreditam que aquilo vai fazer um bem para a humanidade Um bem para a população Um bem para a coletividade E acabam se perdendo Então não são as ideologias que são ruins São as pessoas que as aplicam É que ou são ruins Ou se perdem no meio do caminho E acabam enfiando as quatro patas na jaca É meio assim, tá? Eu acabei optando pela ideia da caixa de bombom Sabe? Não, não do Forrest Gump Não aquela frase da caixa de bombom Do Forrest Gump Uma que está em moda Todo mundo adora adotar essa coisa Ah, filosofia da caixa de bombom E diz que é dele Todo mundo adora usar isso Pagando que é dele Não, mas isso já está rodando há décadas por aí E eu gosto da ideia, tá? Assim, qual bombom você gosta mais? Chocolates da Pan Qual chocolates, né? Chocolates Pan Chocolates Garoto Ou chocolates Lacta Qual é o melhor para você? Três caixas de bombom Qual é a melhor? Não! As três caixas tem bombom Legal E as três caixas tem bombom Que eu detesto Não é que é, cara Não quero isso aqui Não existe uma coisa que atenda a tudo Então eu prefiro ir lá e pegar Um trufado da Pan O batom da Garoto E o sonho de valsa da Lacta Fico satisfeito com o melhor de cada coisa O melhor para mim Tá? O que eu acho que é melhor E que com certeza você não vai achar que é melhor E que com certeza O seu vizinho ou o meu vizinho vão achar Outras duas coisas melhores Outros sabores melhores Assim é a vida Assim é a política Então minha posição política é essa A caixa de bombons Tentar pegar o melhor de tudo Tentar viver o melhor de tudo A gente não consegue Não é possível Sempre ter uma coisa ruim e outra Mas tentar viver o melhor de tudo É o que eu tento Às vezes até dá certo Outros sabores Outros sabores